Autor, José Pedro Pontual, O Casamento de Zé Piaba, com Catarina Coité. Deixa aí o seu like, você tá ao vivo? Deixa aí o seu like, isso ajuda muito. Quem nasceu para casar, de qualquer maneira casa, pode ser pobre arrasado, mas cupido traz a brasa, da fogueira da paixão, não despreza e nem atrasa. E quem nasceu neste mundo, sem sorte, sem laço, sem sina, faça a força que fizer, mas só lhe chega a ruína, e sendo a moça orgulhosa, tem que morrer vitalina. Portanto, caros leitores, tenho visto moça feia, casar-se tão bem casada, que a bonita lhe odeia, às vezes fica na barrica, é bonita e se aperreia. Então, sobre casamento, eu mostro a sorte o que é, vou falar sobre um rapaz da fazenda Bota em Pé, por nome de Zé Piaba, que pescava na maré. O pai de José Piaba se chamava João Garu, sua mãe era Butei, criou-se comendangu, natural do Rio Grande, do engenho Pituassu. Zé vivia de pescar, inchado e todo amarelo, as moças só lhe chamavam o Piabinha Donzelo, e ele ficava rindo, sem imaginar em flagelo. Deixamos José Piaba na vida de pescaria, as moças mangando dele, e ele alegre sorria, vou falar em uma moça que mais assim residia. A mãe desta dita moça vivia de vender cuia, de cabaças que plantava por dentro da Aleluia, e a filha era coité, coité não aquelas tuias. Era tanta coité que já servia de graça, a velha vendia cuia pela feira e pela praça, e o povo chamava ela a velha Chica Cabassa. A moça era catarina, de casar não tinha fé, pobre descalça coitada, era até inchado um pé, todo mundo lhe chamava de Catarina Coité. Um dia José Piaba foi pescar no poço fundo, viu a moça abrindo a coité, no terreiro de Bildundo, o cabra deu um suspiro, que ficou de olho fundo. Catarina com um facão, abrindo a coité ligeiro, olhou e viu José Piaba por detrás de um cajueiro, pescando peixe no fundo, sentiu o amor primeiro. Fez um aceno pra ele, e ele correspondeu, no aceno ele lhe disse, bichinha sou todo teu, ela fez outro aceno, dizendo você é meu. Então traçaram o amor de Catarina e José, José pegava piaba, ela vendia coité, a velha Chica Cabassa do amor logo deu fé. Chamou José e lhe disse, você é um bom rapaz, minha filha é muito pobre, você é pobre demais. Dois pobres quando se amam, casando vivem em paz. José lhe disse, obrigado, então aqui de momento, eu lhe peço pra casar sua filha em casamento, diga se dá ou não dá, ela pra meu sacramento. Disse a velha com prazer, que a moça gosta de tu, vai dar parte a seu papai e o senhor João Guaru, diga que é para ser genro do velho Chico Timbu. Catarina nesta hora pegou na mão de José, o seu futuro esposo, José pisou no seu pé, no pé que era inchado, ela aí gritou o dedé. Mas José sorriu e disse, breve estaremos casado, verá sorte por quem é, embora eu seja arrasado. Ela disse só a Jesus, traz o dia felizado. E assim com poucos dias, José casou-se com ela, ela trajou-se de noiva, era feia, ficou bela, e devido a virgindade que o noivou, sua capela. A testemunha da moça foi marculino birau, na noite teve uma dança de padeiro e birimbau, 20 quilos de piaba e 2 quilos de bacalhau. Teve 70 cuscuz, 50 pratos de angu, um porco assado na brasa, 30 litros de iguaru, 4 cunhas de cabaço, cheinha de cururu. Cururu era uma pinga, eu acho. 140 coitês se vinha em cima da mesa, toda cheia de comida, para o povo da redondeza, e Catarina Coité sorria de contenteza. E na dança da matuta, o povo dava repuxo, era tanta da bebida, conhaque e vinho gaúcho, tinha 20 ancoretas, cheinha de pé no bucho. Da parte de Zé Piaba, a testemunha fui eu, levei 3 litros de dreia, que fugareiro me deu, 2 pacotes de fubá, em louvô do emineu. Vou dar o nome do povo, que por Zé foi convidado, Chico Fogo e João Trascar, Pedro Totóquio Lascado, Ponta Fina e Gaia Mole, em tica, ai e torrado. Vem o Cafuçu e te lasca, Miguel Cachaça e Encrenca, Zé da Brás, Zé da Brás engole tudo, Chico Fumaça e Zé Crença, um corno do chifre mole, Antônio Caixão e Penca. Todos eram moradores da fazenda Bota em Pé, vamos ouvir as convidadas, por Catarina Coité, que serviu de regozijo, no casório de José. Da convidada da noiva, veio Maria Lasquei, Chica Pestana e Catola, Zé Pinguela e Tebei, Teca, sobrinha de Paulo, irmã de Joana Butei. E uma negra cozinheira, bonita que só perigo, veio uma tal de Chupeta, irmã do corno contigo, Rigueta do Bago Morli. Parecia o inimigo. O velho pai de José, que era o João Guaru, dançava de barba aberta, no meio do sarangu, gritava para a mãe da noiva, enquanto a noite não passou. Acho que foi coisa assim, não está dando nem de ler aqui. Muito antigo o cordel. Quando foi de madrugada, a velha Chica Cabassa, já estava meia queimada, o quengo cheio de cachaça, gritava animo pagode, enquanto a noite não passa. Zé Piaba bem trajado, que chega estava um colosso, pegava a noiva e dava, um cheirinho no pescoço. Ela se arrepiava, ele botava a mão no bolso. Quando amanheceu o dia, os convidados saíram, José e sua querida, de dia a mais não dormiram. Assim contou-me este assunto, o povo que a assistiram. Porque José, coitadinho, era feio de abusar, mas depois reanimou-se, deixou logo de pescar, botou um grande roçado e se danou a trabalhar. Com poucos dias ficou, um honrado cidadão, criou o gado e fez fortuna e amou de coração, a Catarina Coité, teve de Deus proteção. E Catarina Coité, deixou de vender Coité, foi mãe de 14 filhos, e só amou a José. Melhorou tanto de sorte, que desinchou o seu pé. Esse caso foi passado, no Rio Grande do Norte, aqui concluo o meu livro, para mostrar que há sorte, do amor é um mistério, só quem acaba é a morte. Por todo o povo dali, o José é estimado, não tem um só inimigo, tem muito é cavalo e gado, e os que mangava do pobre, agora vejam o seu cobre, e ele está descansado.